Final de treino classificatório aqui em Curitiba que terminou com Ricardinho Maurício, o piloto atual da Stock Car que mais venceu aqui com 3 vitórias e agora conquista a pole position, né Ricardinho? Foi excelente o resultado que fazia um tempinho aí que a gente não fazia uma pole, sempre largando entre os primeiros, sempre estando aí no Q2, mas a pole é sempre bem-vinda, dá um fôlego aí e dá um ânimo para amanhã, né? Se o nosso carro foi primeiro no classificatório, muito provável ele vai ser muito bom amanhã durante a corrida, nos treinos se comportou bem, vamos ver aí se vai chover, se não vai chover, o que vai acontecer. Se chover vai ser igual para todo mundo, vai meio que acho que na sorte, porque ninguém andou com esse pneu na chuva e nem sabe um acerto bom na chuva, então tem muita coisa aí para acontecer e torcer para que seja um bom final de semana para a gente. Tá ótimo, obrigada, parabéns, boa sorte amanhã na corrida e você acompanha a nossa corrida amanhã, domingo às 11 horas da manhã no canal EsporteV, até mais.